E pro Breno Conte, ai, o pedido, gente! Ai, gente, olha aqui, olha esse anel! Que lindo, que lindo, deixa eu ver! Ai, que lindo, ó, um fofo, né? Ele que desenhou, ele que desenhou! Gente, ó, brilha, diamante, viu? Diamante! Olha isso aqui, olha isso aqui, que chique! Ai, eu amei! Ai, gente, que mão bonita que você tem, olha aí! Ai, gente, minha mão é meio magra! Nossa, não tá linda! É que eu acho meu dedo meio achatado pro lar! É que é todo torto do celular! Seu dedo também tá torto do celular? Mentira! Eu acho que não! Ó, isso aqui é de escrever, ó, tá vendo? Tem um calo de escrever, e esse aqui tá torto... De apoiar! De apoiar o celular! Caraca! É, tá vendo? Ó, o ônus da profissão! Tá, como foi o pedido da conta? Ai, gente, foi demais! Não, primeiro, que eu não imaginava mesmo! Eu não sabia mesmo! Tanto que eu já conversava, achava que eu ia ter filho antes de casar! Porque como eu não imaginava que o Dico Breno ia pedir, nunca deu nenhum sintoma, assim... Ai, parece que ele vai me pedir em casamento, hein, gente? Eu falei assim... É! Mas você deixava aberto o que você queria! Sim, tanto eu quanto ele, a gente queria casar mesmo! Ele também é bem tradicionalista, ele quer casar na igreja, nesse sentido, assim, né? Quer casar na igreja, quer fazer a festa, quer fazer tudo! Só que eu tava assim, né? Tem três anos que a gente tá junto, também é um tempo bom, não é muito tempo, desespero... Ai, gente, eu quero casar, tô desesperada! Eu não, eu quero casar no tempo certo, eu também sou bem tranquila com isso, mas eu quero fazer a cerimônia! Só que ele não dava nenhuma brechinha, assim, de que eu pedia. Eu falei, ah, então talvez a gente vai ter filho primeiro, depois casa. E tudo bem! Do nada, eu volto e tô na loucura ainda, porque eu tava fazendo... Pra assistir os programas, gerando conteúdo com relação ao programa, e outros também, então eu tava bem acelerada, não tava nem imaginando, eu não tava focada nisso. E aí ele preparou tudo enquanto eu tava lá, então ele teve tempo. Eu tava gravando, ele não tinha medo de eu descobrir nada, porque ele tava sozinho, então ele gravou, deixou tudo pronto. Quando eu cheguei, ele nunca mais falou com nenhum dos fornecedores, e ficou quietinho. Então ele tava agindo naturalmente. E ele chegou pra mim e falou assim, amor, o que você acha da gente comemorar o Dia dos Namorados depois do Dia dos Namorados? Que a gente já faz isso mesmo, porque no dia fica tudo muito cheio, é ruim e tal. Falei, ah, acho ótimo, acho ótimo. Ele, ah, vou olhar um lugar pra gente então. Falei, beleza. Ele tava procurando, a gente não tinha resolvido nada. Procurando. É, procurando. Só que aí o que aconteceu? O Zulu, que participou do No Limite Comigo, ia lá pra casa, porque a gente ia fazer o arraiá do carcará. Então ele ia ficar lá em casa, e ele ia pra lá pra casa na segunda, e o arraiá ia ser na terça. E o Breno tinha programado tudo pra segunda. O pedido, o fornecedor, o lugar, a decoração, tudo pra segunda. E você marcando alto as coisas. Mas eu não sabia de nada. Aí foi, ele falou assim, entrou em desespero, porque ele falou, pronto. E eu quando eu marco com alguém, eu não desmarco não, entendeu? Eu sou bem chata com isso. Aí o que que falaram? Ele falou assim, eu vou ter que dar um jeito. Foi lá e falou com a minha assessoria, que ia ter um job na segunda, pra gente fazer. Aí a assessoria mandou, Paula, chegou um job desse lugar. Igual eles mandam todos os trabalhos pra mim. Desse lugar, assim, que é um lugar, espaço de casamento, querem fazer você com o Breno e tal. É legal e tudo. Falei, ah, não dá. Eu recuso o job, tá, gente? Assim, eu não faço todos os públicos que chegam, só se tiver a ver mesmo e se eu não tiver compromisso. Então, eu sou, é, assim, eu sou bem. Tá certa. Só se tiver a ver com o meu nicho, com o meu público, com a minha vida. Ou, se for uma coisa muito legal e se eu não tiver ocupada naquele dia. Aí pronto. Aí eu, ah, não vai dar, porque o Zulu vai estar aqui. E, infelizmente, não vai dar pra eu ir, pra gente ir. Porque a assessora morre. E o Breno, então. Aí eu, não vai dar pra eu ir. Aí ele, nossa senhora, vocês vão ter que colocar um cachê aí bem fora do normal, pra ver se a Paula topa. Aí chegou um cachê, assim, altíssimo. Aí eu falei, ô, meu Deus do céu. Ô, Zulu, que me perdoe. Como que eu vou fazer pra cancelar esse negócio com o Zulu? Porque era de casal, de hobby. E o ramo de casamentos, ele tem muita grana mesmo, né? Envolve muita grana. Falei assim, ah, meu Deus, vou ter que falar com o Zulu. Aí, antes de eu falar com o Zulu, o Zulu falou assim pra mim. Ah, Paula, eu não vou ir pra sua casa na segunda, não. Vou deixar pra ir na terça mesmo, porque eu tenho uns compromissos e tal. Falei, nossa, graças a Deus, não vou precisar cancelar com o Zulu. Mentira, o Breno que pediu o Zulu pra me falar isso, porque ele tava com medo de eu não ter coragem de cancelar. Isso que eu perguntei, isso que eu falei. Isso que eu ia perguntar, tipo, ele poderia ter falado com o Zulu. Pra ele inventar essa desculpa, porque ele mesmo assim tava com medo de eu não cancelar. E fomos pro lugar, normal. Eu pesquiso o lugar, tô lá. Eu, Breno, você já pesquisou o lugar? Porque a gente vai ter que falar tal coisa e tal coisa. Eu tô toda preocupada com o trabalho, né? Tal coisa e tal. Ele, não, não viu. E eu xingando ele. Breno do céu, você tem que ver. A gente vai ter que fazer. Conversando. E fomos pro lugar. Chegamos um pouquinho atrasado. Tipo, 15 minutos atrasado. Você já tava em pranto. Eu já tava desesperada. E quando a gente chegou pra piorar, o videomaker falou assim, Olha, infelizmente a gente tá um pouco atrasada e eu fiquei morrendo de vergonha, né? Puta. Mas não foi que eu não tava atrasada. Porque não era o público, era só o pedido. Sim. Só pra eu não ficar pensando e observando as coisas. Pra eu correr e poder me arrumar logo e ficar desorientada com o trabalho. Então a gente tá atrasado sim. Aí você precisa colocar roupa logo pra gente pegar o posto do sol, não sei o que e tal. Eu fui lá, o Breno contratou um stylist. Igual um público mesmo. Tinha as roupas lá. Ai, eu tô chocada. Como se eu fosse fazer uma publicidade do lugar. Então já tinha as roupas ideais pro lugar. Maquiador. Maquiador, cabelo. Tava tudo lá, meu amor. E eu arrumei como se eu fosse fazer uma foto pro lugar, pra divulgar o lugar. Meu Deus. Fui, desci. Tô lá na plena. Eu e o Breno lá do Breno, assim. E você sentindo linda, imagina. E ele deve ter ficado super nervoso. Você não percebeu nada diferente? Eu não percebi, porque ele se arrumou em outro lugar. E eu me arrumei nesse camarim. Então quando eu desci, ele já tava lá embaixo, como se ele fosse. Porque mulher demora mais pra arrumar maquiagem, sei o que e tal. Então quando eu desci, ele já tava lá embaixo. Aí a gente já chegou desorientada, fazendo as fotos, né? Vem o Breno atrás de mim, eu tô fazendo a pose. Segurando o rostinho dele aqui. Olha só esse espaço ali, ó. Mal sabia que era um inside moivado, gente. Não, gente. Foi um susto tão grande. Porque de repente... Eu nem lembro qual foi o sinal. Porque o videomaker falou alguma coisa pro Breno. Mas eu achei, eu até falei assim. Ah, é pra gente afastar, pra aparecer o... Porque tinha uma decoração aqui atrás, né? Pra aparecer a decoração. Aí do nada, o Breno vai a joelha no chão. Eu tô assim, gente. O que tá acontecendo aqui? Fala, faz parte do vídeo. É pra foto? É o quê? Do nada. Foi do nada. Eu fiquei em choque. Eu nem consegui chorar tanto. Porque eu tava, acho que... Demorou pra cair a ficha. Foi, demorou. Eu emocionei. Eu fiquei em estado de choque. Ele chorou. Criança chorou. Chorou. O Breno chorou muito mais que eu. E ele é chorão muito mais chorão que eu também. Então chorou, chorou, chorou. Fez o pedido e tal. Foi linda. Aí a gente fez as fotos. Aí já tava produzida, linda. Pôr do sol. Fez um monte de foto. E depois a gente teve um jantar. Que aí fez parte. Aí já era a gente. Aí você já sabia que era pra você. Gente, nesse jantar aqui, calma. A minha ficha chorava. Ai, pô. A minha ficha chorava, chorava. Ai, que legal. Foi muito legal. Porque ele preparou tudo, assim. Um lugar que eu achava que ia ser lindo. E realmente era lindo. Aonde era o lugar? Era São Paulo mesmo? É, no interior de São Paulo. Muito lindo. Muito lindo. Chama Vila Sansu. É lindo lá. Ah, eu já fui nesse lugar. É, porque lá faz casamento também. Faz festa, faz evento lá. Muito lindo. Ah, tá. Muito lindo. É um espaço X. Não é pra fazer isso que ele fez. É pra pessoa ir lá e casar. Não, acho que eu já fui num casamento. Acho que eu sei. Lá é bem lindo. Então ele preparou tudo do jeito que imaginou que eu ia gostar. E fez uma surpresa de verdade. Ele falou, ah, não queria fazer numa viagem. Porque muita gente pede em viagem. E aí, eu acho que se a gente viajar, sei lá. Pra inventar um lugar. Pra Maldivas. Acho que talvez você já poderia imaginar. Sim. Isso aí seria uma coisa que você nunca pensaria. E aí, ele desenhou o anel. Foi todo atencioso. Foi muito fofo. No fundo, nem importa o lugar, né? Porque é uma emoção tão grande. Você fica assim, meu Deus do céu. Foi. Foi uma loucura. Foi muito fofo. Eu achei ele muito caprichoso. Assim, pensou em tudo pra me surpreender. Foi muito legal. E eu sou uma pessoa, assim, que pega as coisas no ar. Então, eu ia acabar descobrindo se eu tivesse aqui. E aí, eu ia acabar descobrindo. E aí